Vou ressaltar para vocês, embora todos saibam, mas sempre tem ouvidos que ainda não ouviram, não pensaram a respeito que nós estamos aqui defendendo direitos humanos, o direito à informação é um direito humano por trás da prisão deste inocente, nós temos no mundo inteiro pessoas inocentes presas por defenderem direitos humanos a escalada é assim, primeiro ameaças psicológicas, depois prisões, torturas, encarceramento e em alguns casos morte nós no mundo inteiro já estamos cansadas e cansados de ver esse filme então é bom que os ouvidos que estão registrando a gente aqui tão próximo dessa área de segurança que eles que se dizem respeitar as leis, então que eles passem a deixar os povos da terra ter informação porque isso é um direito nosso, é um direito assegurado nas próprias leis burguesas que os estados burgueses não cumprem e eu também quero falar um pouco sobre o que acontece aqui no Brasil nós temos centenas de indígenas que são lideranças que estão presos e muitos deles nem estão presos sendo reconhecida a sua situação de indígenas e as prisões, as perseguições, os estupros, as torturas são sempre por serem lideranças que estão defendendo o direito das suas comunidades para que as pessoas existirem, terem uma terra, terem uma cultura diferenciada existirem como elas existiam antes do dia 12 de outubro de 1492 este continente foi invadido e nós estamos lutando pela mãe terra nós estamos lutando, nós todos, povos primitivos de todos os continentes e eu saúdo esse parente da Austrália que está se levantando também por essa defesa e nós estamos lutando, 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 nós estamos lutando,